O que é dissonância cognitiva? Parte 2 Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de 15 reais. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram. Ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. Dois, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay, você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Gui Cats, comandado pela Aline Pilon, pela Gabriela Bernardes e pela Jaqueline Cristina. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô. E conheça o podcast Gui Cats. Oi, aqui é a Aline. Eu sou a Jaque. E eu sou a Gabi. Somos as vozes do Gui Cats, que também conta com o Gui, nosso editor. Nós somos um podcast feito por mulheres e para mulheres que amam a cultura pop. Aqui, a gente mostra que podemos sim falar sobre esse assunto. Com boas opiniões, muita zoeira, claro, um toque de seriedade e, o mais importante, diversidade. Se você curte esse tipo de conteúdo, bora criar uma amizade verdadeira? Você nos encontra nos principais agregadores de podcast e também nas redes sociais, como Gui Cats, underline podcast. Segue a gente lá, viu? Um beijo. Te espero. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então, meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte naruhodô tem desconto de 100 reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra naruhodô Repetindo, alura.com.br barra promoção barra naruhodô Altaí, voltamos para a segunda parte sobre episódios sobre dissonância cognitiva, Altaí. Espero que da semana passada para essa você não tenha ficado com muita dissonância, com as coisas que você já acreditava. Vamos tentar resolver elas ou aumentá-las. Mas é que é isso? Se você não ouviu ainda a primeira parte desse episódio, então você dê stop. Volte para o episódio anterior, ouça a primeira parte e então você retorna para cá. A gente teve uma primeira parte focada bastante na história do fenômeno da dissonância cognitiva e falamos também sobre o principal estudioso Isso, Leon Festinger Leon Festinger sobre esse assunto e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre aplicações atuais, é isso Altaí, desse pensamento? Isso, exatamente, porque os artigos que eu descrevi na semana passada tem pelo menos 50 anos Então, obviamente, muita gente fez coisas nisso No entanto, no Brasil isso é pouco conhecido pelo menos de forma organizada e a ideia é dar uma atualizada em áreas atuais que você acha que são áreas inovadoras mas na verdade bebem dessa fonte Nada em psicologia é novo Tudo bebe de fontes, assim, que infelizmente não são ensinadas porque a gente aprende a psicologia em escolas O Leon Festinger, por exemplo, ele não é vinculado a nenhuma escola Logo, ele não é ensinado E é uma pena Você lembra, Ken, que no episódio anterior você me fez uma pergunta de uma coisa que eu falei que ia explicar hoje? Sim, Altaí Eu me lembro que na primeira parte eu perguntei pra você Então é possível fazer alguma coisa parecida com o que aqueles coaches falam? De você olhar pro espelho e auto-sugerir uma percepção pra que você tenha uma sensação melhor quando se depara com a realidade? Então, essa é uma boa pergunta porque é uma sugestão, assim é uma percepção direta do resultado do experimento, né? Nos anos 50 Teve muita gente que tentou isso Não funciona, tá? Mas a ideia é explicar o porquê que isso não acontece Tem um episódio do Naro Rodo que a gente gravou lá atrás que era se fazer a posição da Mulher Maravilha deixa você mais confiante É meio que um mecanismo parecido, né? Pra lidar com a dissonância cognitiva Ah, eu vou ter que ir numa reunião importante mas eu sou uma pessoa tímida Então, antes de entrar na reunião eu fico na frente do espelho fazendo a pose da Mulher Maravilha com o ombro empinado parece um pombo, né? Falando assim Não, eu consigo Brá, tal, né? E aí, antes de entrar na reunião isso aumenta a minha autoconfiança esse tipo de coisa Naquele episódio já bem antigo do Naro Rodo a gente comenta que esse estudo quando ele foi reproduzido ele não teve consistência Então, parece que esse efeito na verdade ou ele não existe ou ele é muito fraco, tá? Atualmente o que a gente tem é que assim eu me automotivar para fazer algo depende de variáveis do indivíduo não é um fenômeno que afeta a média da população pode afetar alguns indivíduos mais do que outros, tá? Então, alguns indivíduos são mais sugestionáveis a tentar, pelo menos mudar o comportamento baseado na sua autoimagem ou na sua autofala, né? Em relação a outras pessoas Então, depende, por exemplo os efeitos negativos da dissonância cognitiva eles acontecem dependendo de como o indivíduo se identifica com as crenças dele Então, por exemplo imagina uma coisa que você acredita que você se define sendo assim Eu vou inventar, tá? Você torce para o Corinthians? Eu sei que você não liga para futebol tanto quanto eu mas, tipo, imagina que Não mais, né? Não mais É, eu nunca gostei mas, enfim mas imagina que você fala eu sou o Ken Fujioka corintiano sabe? É uma coisa muito sua, né? E aí você vê sei lá o Corinthians fez uma coisa que vai contar tudo que você acreditava você cai em dissonância cognitiva certo? Sim Então, o quanto você se identifica com a sua crença afeta a sua resistência a mudar isso é uma coisa a segunda coisa é a satisfação com o comportamento que você faz então, por exemplo você ir no jogo do Corinthians todos os comportamentos relacionados a isso te dão tanto prazer próximo que não importa muito o que o Corinthians como entidade faz sabe? Você é muito controlado porque está perto de você que é a satisfação do comportamento tá? É comum também o comportamento religioso, né? Então, assim eu gosto muito de participar do grupo das atividades e tal a crença em si não é algo que me controla muito que gosto das atividades tá? E a terceira coisa é a percepção de dor ou de perda implicada em mudar de opinião então, eu percebi que eu estou errado tá? Eu percebi que tem uma coisa que está inconsistente e não é bem assim do jeito que eu imaginava se isso me gerar muita dor ou perda eu tendo a resistir tá? Então, a pessoa se automotivar para fazer algo depende muito do quão forte essa mudança é pra ela tá? e isso só acontece de você chegar e falar pra você não, eu consigo eu consigo eu consigo isso só acontece quando o que te prende a mudar é muito pouco é muito pouca coisa e aí essa autossugestão na frente do espelho é praticamente um placebo isso isso eu vou dar um exemplo de uma situação específica onde isso funciona atividade esportiva você jogou beisebol profissionalmente vai não profissionalmente não mas mas joguei joguei vou pensar eu fiz judô eu fiz judô competitivamente isso competitivamente isso eu fiz judô competitivamente mesmo então treinava todo dia e tal sei lá quando chega uma hora antes da competição você chega pra você mesmo não, bora, bora sabe? o povo ficou ouvindo música você já viram essas lutas de UFC que os caras ficam com fome fazendo aquelas coisas aquilo é meio que você ficar na frente do espelho falando vai, vai os outros caras chegam em você a gente vê muito filme de boxe vai e tal isso tem um efeito mas por que que tem um efeito? é porque você fica falando eu sou bom eu vou ganhar vou deitar ele na porrada funciona? não é porque isso condiciona a sua atenção a prestar atenção no resultado de todo o condicionamento que você fez antes tá então por exemplo num contexto de esporte onde as regras são claras e a variabilidade de comportamentos esperada é definida então tipo num jogo de futebol eu nunca vou pegar a bola com a mão a menos que eu seja o goleiro eu sei mais ou menos o que os jogadores vão fazer eu conheço as regras isso coloca um espaço limitado de ação ao mesmo tempo eu percebo o quanto eu treinei eu tenho que ter treinado muito ou seja falta muito pouco pra minha intenção mudar e eu ter um desempenho melhor falta pouco como falta muito pouco e eu tô totalmente direcionado a um objetivo que eu sei qual é essa coisa de rito rula ficar gritando funciona agora você pegar um cara dentro de uma empresa todo fudido com situação do jeito que tá hoje não é um jogo por que que coaching é uma picaretagem porque coaching quer dizer treinador e treinador treina no contexto de jogo jogo onde as regras são claras são delimitadas e o resultado é esperado a vida não é um jogo a vida não tem regras tipo se você é muito diferente você tá dentro de um dojo de judô numa competição e tá brigando na rua tá então não é a mesma coisa é diferente esporte defesa pessoal o que acontece na vida a vida não é um jogo porque as regras não são claras e não incluem todas as pessoas nesse sentido você ficar se motivando desse jeito meio idiota não funciona tá então isso são coisas que vem desde os anos 50 mas hoje a gente vê que esse coaching generalizado pra tudo é uma bobagem porque eles partem do pressuposto de que a vida é controlável de que a vida tem regras que se aplicam a todas as pessoas o que é uma mentira porque a gente vive de forma crônica em sociedades baseadas em estruturas desiguais é a mesma coisa que eu botar você num jogo onde você tá num time com crianças de 12 anos e todos os outros são adultos mesmo que os dois times sejam profissionais já tem uma diferença de base então você ficar gritando vai vai você vai ser o melhor você vai bater a meta não serve pra nada é um auto engano e leva as pessoas a ficarem doentes eu tinha um ritual individual evidentemente de me concentrar antes de uma apresentação que não tinha nada de grito nem de olhar pro espelho era quase que uma emulação disso daí só que em silêncio sabe assim tá dentro da sua cabeça né isso dentro da cabeça e o objetivo é se concentrar sabe assim o objetivo é esquecer um pouco tudo que tá acontecendo ao redor e os problemas que eu vou ter que resolver daqui uma hora ou né enfim o aluguel atrasado ou sei lá o que pra se concentrar naquela apresentação por 30 minutos que seja Rob é um efeito parecido com esse que você consegue de curtíssimo prazo aí com o atleta sim então pensa é uma situação em que as regras são claras você tem que fazer uma apresentação ela dura tanto vai acontecer tais coisas é tudo meio previsível é um sistema de regras claras que não vão mudar é igual um jogo de futebol né nesse contexto essa automotivação interna anterior funciona desde que você tenha se preparado o suficiente você não ter feito nada e aí chegar lá acha que vai cair do céu aí não aí não funciona mesmo porque na verdade você tá operando com um comportamento de atenção você tá operando na sua cabeça com um comportamento de prestar atenção no que é relevante naquele momento e excluir o resto e perfeito isso aí funciona muito bem tem o nosso naruto sobre meditação é basicamente isso você conseguir focar não no que você faz mas no que você sente com o que você faz certo isso te gera um aprendizado que pode em situações similares te ensinar a prestar mais atenção em como seu corpo reage em certas situações isso é um dos passos importantes pra não se sentir tão mal com a dissonância cognitiva é você começar a perceber o que o seu corpo sente quando você está em dissonância certo isso é uma característica importante você começar a perceber fez sentido? então você vê que muitas dessas discussões desses artigos básicos ressoam em várias situações atuais que a gente tem hoje essa discussão que o Fastinger deixou que eu falei no primeiro episódio que ele começou a estudar meio a psicologia social depois ele foi pro cérebro e tal como ele morreu antes de ter um desenvolvimento grande depois outras pessoas continuaram então por exemplo tem artigos de 2016 2017 2018 tentando mostrar os mecanismos da dissonância cognitiva no cérebro mesmo tem um artigo que mostra uma área do cérebro que é chamado córtex frontal posterior medial fica logo em cima da sua sobrancelha esquerda essa área do cérebro ela é uma área muito ativada em comportamentos motores ou ligados à atenção quando você erra então imagina que você está fazendo uma tarefa uma tarefinha motora tipo apertar botões coisa do tipo e de repente você erra essa área ela é ativada como uma forma de tentar corrigir isso na próxima vez que é um mecanismo que faz adaptações pós-erro que é chamado post-error showing esse mecanismo então essa área ela fica bem ativada ela traz a atenção por exemplo quando você está fazendo um comportamento motor de tipo num excel ficar digitando coisas em célula sabe e de repente você erra você não dá uma paradinha para ver opa errei e volta essa paradinha ela é gerada por essa área do cérebro a dissonância cognitiva ela envolve essa área então por exemplo você está fazendo uma tarefa de repente aparece uma informação que contradiz o que você acredita não é só um comportamento verbal tem a ver com uma ideia essa área também é ativada então esse primeiro artigo de 2016 ele mostra que a dissonância cognitiva tem correlato no cérebro que era uma coisa que o Fastinger não sabia legal aí depois tem um artigo agora 2019 é muito legal ver essa teoria na inter-relação com as redes sociais por que? por que que Twitter Instagram Facebook faz tanto sucesso porque as pessoas prestam muita atenção naquilo por que que hoje a gente tem esse fenômeno de bolhas você começar a buscar na verdade você nem busca o algoritmo gera isso uma exposição seletiva de estímulos que reforçam aquilo que você acredita é um mecanismo gerado pela rede social para reduzir sua dissonância cognitiva e fazer você passar mais tempo lá então o povo que desenvolve algoritmo já sabe isso muito mais que psicólogo aqui no Brasil pelo menos com certeza ou pelo menos sabe aplicar e isso já sabe desenvolver algoritmos que percebe isso com base no seu padrão de consumo anterior dado que você consome aquilo eu nem preciso saber o quanto você gosta eu pego o tempo o tempo é uma ótima medida de preferência já dizia psicologia experimental quer saber o quanto que uma pessoa prefere de uma coisa sem perguntar pra ela vê quanto tempo ela passa fazendo aquela coisa acabou sabe e eles usam isso no nível populacional pra meio que condicionar tipo se você passa muito tempo consumindo essa informação eu vou mostrar mais dela é meio óbvio qualquer programador consegue programar uma coisa que faça isso mas esse conhecimento vem do Fastinger antes e uns caras depois e aí esse artigo é um artigo que usa ressonância magnética com base no Instagram eles fizeram assim eles pegaram adolescente mas isso vale pra adulto tranquilamente eles pegaram um grupo de adolescentes coloca você dentro da ressonância magnética e hoje tem uma tecnologia da ressonância que você pode pôr uma telinha você já fez ressonância de alguma coisa senta dentro daquele tubo e aí é meio claustrofóbico pra algumas pessoas eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que dentro do tubo tem como pôr uma telinha aí você pode ver coisas ali estímulos e aí você responde os estímulos com o meio de um botão na sua mão eles construíram naquela telinha eles colocaram uma mímese de uma página do Instagram e aí eles fizeram eles fizeram o seguinte eles selecionaram 140 fotos as fotos eram divididas em fotos neutras paisagens coisas do tipo e fotos de comportamento de risco por lá de paraquedas cigarro esse tipo de coisa e aí eles mostravam um conjunto um sorteio dessas 140 fotos pra pessoa e aí a pessoa tinha que dar um like ou não então ela apertava um botão ou não então a pessoa olhava e o cérebro dela era monitorado e aí eles dividiram os adolescentes no caso em dois grupos eles davam uma instrução antes dizendo que 50 pessoas viram cada foto anteriormente então te dá uma dimensão do número máximo de likes que uma foto pode ter que é 50 então tava essa dimensão e a pessoa olhava com essa âncora do 50 ela olhava lá essa foto aqui teve 18 likes por exemplo aí ela via se dava um like ou não o like dela a mais ou não e tudo bem eles dividiram os adolescentes em dois grupos ambos eram expostos às mesmas fotos só que um deles via fotos em que tinha muitos likes as fotos eram muito próximas de 50 e o outro grupo com poucos likes as fotos eram distantes de 50 e aí eles notaram que os adolescentes reportavam gostar mais e dar mais likes nas fotos que tinham mais likes então você dá like você vê que uma foto dos 50 tinha 40 likes aumentava a sua probabilidade de dar like também e dizer que gosta da foto tudo bem então a experiência dos outros gostando daquela foto aumenta a probabilidade de você também gostar certo isso gera um efeito no indivíduo então imagina você posta uma coisa na internet você tem 50 likes isso aumenta sua relação com a rede isso mostra que tem pessoas que compartilham da mesma sensação que você reduz sua dissonância cognitiva e aí você passa mais tempo na passa mais tempo compartilhando gastando tempo e ficando doente basicamente nesse afã de avaliar e ser avaliado de pertencer a um grupo onde você tem uma exposição seletiva de fenômenos e isso blinda você de outras realidades isso é a aplicação do conceito de dissonância cognitiva ao contrário eu comparo muito e aí tem um texto que faz essa comparação muito interessante com o efeito do uso de drogas quando teve a explosão do uso de drogas nos anos 90 por exemplo e hoje mesmo muitas pessoas usam drogas para tentar fugir de uma realidade não tem essa justificativa que as pessoas dão então minha realidade é muito difícil e tal eu uso drogas é meio que uma justificativa para lidar com a dissonância cognitiva as mídias sociais usam esse mesmo mecanismo sabe e mantém as pessoas fechadas dentro de bolhas para evitar a dissonância cognitiva de não perceber que o mundo é muito maior do que você acha a custa de você poder ficar mais tempo ali consumindo mais produtos então o que foi uma descoberta genial no começo do século XX dentro da psicologia foi invertido e virou um mecanismo de manutenção das pessoas em espaços de consumo agora você já vê porque eu odeio marketing né Ken qual razão? porque o marketing te dá um monte de razão malditos mano e é por isso que para que ensinar psicologia para psicólogo não é verdade? para que você vai ensinar psicologia para psicólogo para criar uma crítica a um negócio que está dando certo não é verdade? eu ai ai eu estou triste ai meu Deus inferno mas enfim e aí nesse paper do Instagram eles viram né quanto mais likes tem a foto mais likes você dá né e aí eles viram as áreas associadas com isso as áreas associadas com isso são para quem tiver interesse o giro pré-central o giro frontal inferior o precúnio e o hipocampo essas áreas são muito envolvidas numa nova área da neurociência nova nada porque bebe no Fastinger só que não dá crédito que é a área de cognição social é como a sua cognição é alterada pela presença dos outros basicamente é isso essas áreas são as áreas mais relacionadas nos estudos que usam cognição social e que avaliam muito o efeito de mídias sociais então você estar dentro de uma rede social é um experimento de cognição social então mesmo que você tenha um comportamento que você ache reprovável dificilmente você vai colocar aquilo na rede social a menos que você esteja dentro de uma bolha com pessoas que falam a mesma coisa então esses experimentos clássicos na verdade estão sendo usados para manter a gente nos nossos próprios vieses ao invés de tentar libertar a gente para perceber as contradições nas quais a gente vive outra área de discussão muito importante da dissonância cognitiva é a área de preconceito mesmo tem muitos trabalhos em preconceito racial mas vale para qualquer tipo de preconceito que é uma coisa que eu falei no primeiro episódio que diz respeito ao experimento de comportamento proibido que a gente vê com crianças que quando eu tenho um brinquedo proibido quando eu dou uma punição leve uma ameaça de punição leve é maior a chance da criança interiorizar a regra de que ela não queria mesmo aquela coisa isso é muito ligado hoje a estudos de preconceito que são preconceito dissimulado que são relações muito naturalizadas que a gente não percebe mas que imputam certos preconceitos quando a criança é exposta muito cedo e aí ela cria uma regra interna de que aquilo não é pra ela e aí tem o episódio se japonês é tudo igual que mostra esse mecanismo da atribuição da categorização e depois do conceito então quando você cria um conceito por exemplo do que é um negro você já tira desse conceito que você espera certas coisas que não faz sentido tirar mas na verdade você já foi exposto sem perceber a situações onde negros não existem e aí você interioriza essa regra como um conceito e é muito difícil tirar isso muito difícil e começa muito cedo os trabalhos mostram crianças a partir de 5 anos já tem exposição é isso é muito difícil mas é possível é possível é possível mas demora tanto quanto levou pra instaurar sabe então tem bastante a ver com o nosso naru rodo duplo que a gente gravou sobre publicidade infantil porque que é uma puta sacanagem você fazer propaganda infantil pra criança porque você vai criar uma regra interna nela sem ela ter controle muito cedo você vai evitar ou gerar dissonâncias cognitivas dentro da criança eu sou a criança que não pode ter bonequinho da Xuxa sei lá e é isso e você faz parte do grupo de pessoas que não pode ter o bonequinho da Xuxa acabou sabe eu lembro disso como se fosse hoje não é culpa da Xuxa mas eu fico com raiva dela mesmo assim também lembra quando tinha o café da manhã lembra quem vai tomar café comida tinha um café da manhã tinha um café da manhã cheio de coisa não é isso isso tinha uma coisa que me deixava pistola que era peito de peru anos 90 começo dos anos 90 aquela inflação estralando peito de peru uma das coisas mais caras que tinha 90% da população não podia ter aquela merda daquele peito de peru até hoje eu não gosto de peito de peru por causa disso mas enfim mas cria aquela regra cria aquela regra tipo você não é aquele que vai ter isso e aí você fala não gostava mesmo sabe essa é uma regra que eu identifico hoje que eu não gosto de peito de peru por dissonância cognitiva sabe eu percebo isso em mim mesmo sabe eu levei décadas pra perceber que isso é construído por dissonância cognitiva imagina as pessoas que nem fazem ideia né e aí entra entra numa área de campo de estudos nova que as pessoas não veem ligação com essa área do Fastinger mas tem que é um conceito atual que chama letramento digital você já ouviu falar disso Kim? letramento digital? só consigo imaginar o que seja é letramento digital é assim do mesmo jeito que você vai pra escola pra aprender a ler escrever e tal ter acesso a linguagem ao uso da língua e tal entrar na internet fazer parte do mundo virtual demanda um certo aprendizado as pessoas que nasceram a partir dos anos 90 2000 mais nos anos 2000 pra frente em geral isso já é dado você já nasce numa casa que tem um computador que tem um celular enfim então você rapidamente aprende a operar um computador um celular enfim então vira do mesmo jeito que você aprende a escrever num caderno você aprende a digitar então é fácil né mas se você pega as pessoas da geração dos anos 70 até os anos 90 mais ou menos tem um passo intermediário a gente eu por exemplo quem também a gente viveu numa época que não tinha o computador tem pessoas que tem uma experiência de aprender a usar o computador com o computador de mesa aí quando surge o celular depois o smartphone é uma transição mais natural então as pessoas que nasceram nos anos 70 80 90 fizeram a transição do letramento digital do desktop pro laptop e depois pro celular as pessoas que nasceram antes dos anos 70 que tem muita gente nossos pais enfim eles não tiveram esse espaço eles entraram direto no celular sabe então pega minha mãe por exemplo ela não aprendeu a usar o computador ela aprendeu a usar o celular o celular ela aprendeu e esse aprendizado mediado pelo celular você vê várias histórias muita gente pode pensar nisso que às vezes vem sua mãe seu avó seu avô coloca um número pra mim faz tal coisa é a pessoa tentando se letrar digitalmente em geral as pessoas não tem paciência pra ensinar como operar o celular e essas pessoas são as pessoas mais vulneráveis a cair nessa bolha da ausência da dissonância cognitiva então a manipulação de massa que a gente tem hoje por conta de redes sociais acontece primariamente nesse grupo de pessoas as pessoas que nasceram décadas de 60 70 até 80 um pouco é a pessoa que teve que a gente chama de letramento digital tardio quando você tem um letramento digital tardio você não entra em contato com o computador mas com o celular você tem o uso limitado dele e esse uso limitado gera uma ausência de crítica sobre o uso dele e sobretudo da informação que vem dele então tem trabalhos muito recentes sobre isso mostrando isso como o mecanismo de dissonância cognitiva em pessoas com letramento digital baixo gera na verdade pensamento autoritário eu tenho exemplos muito próprios que era interessante que eu lembro muito quando eu era criança 10, 11, 12 anos minha mãe sempre falava isso pra mim a gente morava num lugar meio perigoso ela sempre falava isso pra mim sai com documento sua mãe falava isso pra você não esquece o RG não não chegava a falar não não esquece o RG porque se te acharem na rua não vão saber quem você é sempre falando essas coisas não esquece o RG se a polícia te pegar e tal porque eu levava geral o tempo todo diariamente ela perguntava cadê seu RG o tempo todo hoje ela me pergunta cadê seu celular você tá levando o celular mudou ela não sai do celular por quê? porque vira um espaço de significados vira um espaço de entrada em contato com informações que valorizam aquilo que eu acredito e eu não tenho crítica não preciso criticar então isso acontece eu tô dando o exemplo dos meus parentes mas deve acontecer com os parentes de todo mundo todo mundo e é a grande mensagem que se o Fastinger estivesse vivo ele estaria estudando isso sabe? como esse mecanismo que a gente tem de dissonância cognitiva foi utilizado primeiro pelas agências de mídia de massa e de publicidade pra fazer não pra condicionar nosso cérebro nem nada é pra fazer a gente comprar mais pra dar dinheiro pra empresa pra gerar lucro é só isso e depois foi usado pela política a grande questão é agora que o papel que nós cientistas por exemplo temos que fazer entendendo que esse fenômeno da dissonância cognitiva é um mecanismo robusto ele existe ele aparece em vários fenômenos ele é ligado a muitas representações sociais que a gente tem fenômeno do preconceito fenômeno do machismo fenômeno das diferenças de classe fenômeno do uso indiscriminado de redes sociais o padrão de uso das redes sociais enfim e isso independe de escolaridade é algo importante como que a gente estuda agora mecanismos pra não proibir as pessoas mas pra educar elas do mesmo jeito que você tem que aprender a segurar o lápis de um certo jeito pra escrever você tem que aprender a se portar em redes sociais sabe então eu tô esperando o dia em que vai ter sei lá a redação da FUVEST a redação da FUVEST não é escreva uma dissertação sabe escreva um tweet escreva um post sabe que imagens você escolhe pra fazer uma thread sabe tem que ter esse tipo de coisa isso você tem que aprender na escola tem que ser um trabalho de escola sabe porque inclusive tem um artigo sensacional é um consórcio do MIT que é como lidar com fake news né a proliferação das fake news depende indiscriminadamente da nossa capacidade de dissonância cognitiva sabe você é muito mais suscetível a acreditar numa informação quando ela corrobora aquilo que você acredita né faz muito sentido né os fenômenos da fake news ele é totalmente pautado nesse fenômeno da psicologia social criado há quase percebido há quase 100 anos tem um consórcio do MIT vou deixar o site na descrição que ele fala que o melhor jeito de você lutar contra as fake news é aprender a fazê-las então ele dá workshops ensinando você a fazer fake news de qualquer coisa de doença de pra que você fique letrado nisso né exatamente é a mesma coisa que você aprende na escola né como é que você aprende a falar eu ando eu falo eu danço eu sabo né como que você é corrigido num contexto de escola né então e é interessante porque isso independe de escolaridade eu vou dar um exemplo pega um perfil qualquer de uma pessoa que tem milhares de seguidores 10 20 100 mil seguidores né o que essa pessoa posta é mesmo que ela não queira tem uma certa repercussão na audiência né então mesmo que a pessoa poste uma coisa ingenuamente né isso gera um efeito nos outros tá e aí tem a ver com o artigo dos likes né isso gera um efeito nos outros eu vou eu vou dar um exemplo desculpa que eu vou deixar muita gente brava tá mas eu vou dar um exemplo de dissonância cognitiva eu espero que você se sinta mal tá eu vou fazer de propósito então começou a coisa de 10 dias atrás uma discussão lá sobre eficácia de vacina certo você ouviu né quem sim sim falando sobre isso ainda tá tendo né na verdade ainda tá tendo isso de repente pessoas que não sabem nem regra de 3 estão começando a questionar a porcentagem de eficácia e pessoas com com mestrado e doutorado também fazendo isso só que nunca abriram um livro de epidemiologia na vida sim então uma informação que surgiu por exemplo que muita gente popularizou e tal não é pra se sentir mal porque você falou errado tá é só por explicar que fala assim se a vacina tem 50% de eficácia isso quer dizer que a chance de eu pegar a covid dado que eu tomei a vacina é 50% você deve ter ouvido falar disso né sim sim você ouviu né isso tá errado tá desculpa que você acredita ah mas eu compartilhei 20 vezes recebi tantos retweets tá errado tá o que 50% de eficácia quer dizer na verdade eu não tô dizendo o que eu acho eu tô dizendo o que eu tenho no livro tá é 2 mais 2 bom você dizer que uma vacina tem 50% de eficácia não é que ela tem ela gera 50% de chance de você não pegar a doença tá 50% de eficácia quer dizer que ela ela reduz em 50% o risco de você pegar a doença é a diferença entre risco relativo e risco absoluto tá risco absoluto é isso tipo se eu jogar uma moeda a probabilidade de cair cara é 50% se a moeda for honesta tá isso é absoluto é um risco absoluto que você tem a moeda você conhece tudo o que pode acontecer na moeda e aí você joga ela tem dois lados tudo mais tá isso é risco absoluto a vacina não é risco absoluto é risco relativo tá risco relativo é o seguinte vou fazer pra você Ken a pergunta dado que você mora em São Paulo qual é a probabilidade de você pegar covid fala com o coração não precisa pensar muito fala com o coração a probabilidade de eu pegar covid isso mas você tá falando sobre morar em São Paulo é a única variável que eu devo considerar ou devo considerar os cuidados que eu tô tomando não não precisa considerar os cuidados dado que você é uma pessoa foi sorteada da população de São Paulo nem não sei nada sobre você qual é a chance de você pegar covid a chance a chance igual a de qualquer um que mora em São Paulo ah isso então ótimo ótimo só que qual é esse número qual é esse número eu não sei isso muito bem muito bem não sei não sei tá eu não sei esse número eu não sei a probabilidade de uma pessoa que mora em São Paulo é padrão pegar covid mas o que eu sei que essa chance tá aumentando exponencialmente eu sei que essa chance tá aumentando rápido porque tem cada vez mais gente pegando e por que que eu não sei esse número porque eu não tô rastreando direito tá a gente não sabe esse número porque a gente não tá fazendo nada direito ponto a vacina é o seguinte se eu comparar pessoas se você tomar a vacina você vai ter um risco 50% menor do que esse risco de uma pessoa padrão pegar a doença entendeu então imagina que a chance de você pegar covid em São Paulo é x tá dado que você toma vacina a chance é 50% menor do que x vale a pena tomar vacina óbvio que sim por favor né gente cacete porque isso é um risco é um risco relativo é relativo ao risco de pegar a doença não é o risco de pegar ou não não é uma moeda gente tá agora imagina uma pessoa que compartilhou 20 vezes ficou brigando na internet falando ah mas é 50% mesmo e tá ruim blá 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 e tal você vai entrar em insonância cognitiva tá chefe desculpa vai né agora agora vamos lá né assim a gente também tem uma máquina de mídia que tá sendo bastante incompetente em transmitir essas informações aí muito bem muito bem por quê por que que essa máquina é incompetente não é por uma questão política não é de novo não é uma questão política claro que não é uma ignorância técnica mesmo isso muito bem ou seja a política só está usando o mecanismo que está pronto entendeu não é criar algo a mais já tá lá é fácil de criar porque é muito fácil um jornalista falar assim ah mas eu sou de humanas então eu não sei explicar isso ah não obrigado exato aí eu não preciso falar né tem o nosso episódio duplo se é possível juntar exatos humanas e biológicas né então um grande fechamento pra esse episódio da dissonância cognitiva é que por que que hoje a gente tem tanta dissonância cognitiva por que que a gente se sente tão mal nas redes sociais em geral né tem o nosso nervoso também por que que a gente tem tanta raiva nas redes sociais né envolve um pouco a dissonância cognitiva mas por que que a gente se sente tão mal em geral né primeiro porque o mundo é muito grande o mundo é muito maior do que a gente acha que é tem muita gente que pensa com razão coisas muito diferentes do que a gente acredita acostume-se com isso o mundo é grande tá dois a intenção das redes sociais não é tornar você mais esperto é reduzir o seu erro e como que a rede social reduz o seu erro colocando você dentro de bolhas de informação pra deixar você calmo e disposto a consumir produtos é muito parecido com o efeito de uma droga em que você manipula a realidade pra ela ser melhor tá é o mesmo mecanismo três mesmo que você tenha mestrado doutorado em economia administração essas coisas todas em engenharia se você nunca abriu um livro de epidemiologia na vida você não sabe o que é eficácia de uma vacina ponto sabe eu gostei muito porque eu te peguei de calça curta parabéns parabéns porque você falou simplesmente a coisa mais importante que as pessoas tem que falar hoje que é não sei não sei eu vi um tweet hoje de um cara que foi sensacional eu não lembro nem qual é a especialidade dele mas não tem nada a ver nem com estatística nem com epidemiologia nem com saúde então ele falou assim olha estou aqui só pra dizer que eu não tenho nenhuma opinião a dar sobre a questão das vacinas e estou realmente disposto a prestar atenção nas pessoas que entendem essa pessoa está no caminho de minimizar os efeitos da dissonância cognitiva e agora a parte final do episódio é tudo bem a gente já percebe que a gente tem essa força de manter a estabilidade manter a nossa homeostase a gente tem essa força ela existe ela quer dizer que a gente é bugado não a gente não é zoado essa energia essa disposição pra querer retornar ao estado anterior ela pode possibilitar muita aprendizagem quando você está numa situação desfavorecida em que acontece uma coisa que vai contra aquilo que você acredita você pode simplesmente falar não sei você pode simplesmente mudar de ideia e pedir desculpa falar desculpa errei achava que era uma coisa achava que era A agora é B tá bom né e pronto só que é muito difícil por que é muito difícil porque as pessoas são educadas pra saber que aí volta na questão da educação pro trabalho o povo toma uma atitude muito partidária que eu não concordo em nada porque na verdade a questão é muito mais estrutural é a maneira pela qual as pessoas são educadas é um processo educacional então você é educado pra ser um engenheiro você acha que por que você se tornou engenheiro você é uma pessoa que entende de toda e qualquer coisa que usa conta não faz sentido eu dou um exemplo até em outros podcasts que eu participei é que assim e mesmo no Naruhodo eu já falei esse exemplo antes você se tornar um engenheiro não faz você construir uma casa melhor do que outra pessoa que não é engenheiro faz você construir uma casa menos errado o objetivo do ensino superior da graduação tem que ser do ensino médio também não é fazer você achar que você sabe mais é achar que você erra menos o caminho central pra você fugir dos efeitos nefastos da dissonância cognitiva é perceber que você está sempre errado mas cada vez menos sabe isso é uma coisa muito difícil de implementar sobretudo quanto mais alto é o seu nível de escolaridade a pessoa tem o mestrado doutorado um monte de coisa ela acha que é alguma coisa você não é porra nenhuma sabe para você tem que parar de se sentir idiota porque todo mundo é sabe então gostei muito viu ok o Roginal dá parabéns pro quem porque você teve a oportunidade de perceber e falar não sei isso é o mais importante e você não saber uma coisa não te coloca no vazio sabe você não saber uma coisa traz luz para aquilo que você sabe que circula o que você não sabe né então por exemplo disso eu não sei a probabilidade dado que eu moro em São Paulo de ter covid porque não está monitorando os casos mas o que eu estou monitorando as mortes estou monitorando as hospitalizações e vejo que está crescendo exponencialmente logo a probabilidade está aumentando mesmo sem eu saber especificamente o que é sabe esse tipo de raciocínio de você se basear no que você não sabe e circular ele buscando informações que você sabe para reduzir a incerteza sobre o que você não sabe apesar de não saber é o método científico é a aplicação do método científico que todas as pessoas deveriam ter sabe que também deveria ser uma disciplina obrigatória no ensino básico pois é não para qualquer pessoa qualquer curso deveria ter isso mas por que por que não tem porque é difícil é difícil fazer isso leva tempo é doído sabe é ruim você viver desse jeito viver pensando que você está sempre errado e tem que estar menos sabe desconstrói muitas coisas dentro de você sabe quando você fala até em tópicos mais sociais quando você fala de machismo e racismo o problema não é não é você perceber ou resistir ao fato de que você é racista e machista sabe que isso gera dissonância cognitiva nas pessoas não eu não sou racista não sou machista a questão é não é isso sabe o fato de você não assumir para você mesmo que você não é racista não torna você menos racista a questão é se você perceber que você tem comportamentos racistas você erra menos você consegue prestar atenção mais em coisas ou pelo menos você dizer que você não sabe se você é ou não sabe exatamente o caso da covid você diz não sei mas o que eu sei em torno disso você vai perceber que tem certos comportamentos em algumas situações que são mais viesados frente a alguns grupos em relação a outros e aí você tira um aprendizado disso para ver o que você faz sabe então o fechamento desse episódio é uma grande defesa da educação científica sabe inclusive nesse contexto de covid aqui no Brasil muitas pessoas morrem e vão morrer de uma causa tratável com base num planejamento que poderia ter sido feito infelizmente porque a nossa educação é voltada para fazer você acreditar que você sabe alguma coisa esse é o grande problema sabe o objetivo de uma educação científica deveria ser aquele em que você percebe que cada vez você sabe menos sobre as coisas mas você sabe como reduzir a incerteza em torno daquilo que você não sabe né e isso te traz sentido o que traz sentido na sua vida não é você saber coisas é você perceber que você consegue reduzir o seu não saber sabe isso é uma coisa que me angustia muito sabe como cientista é não conseguir tornar isso de forma mais massificada porque é muito mais muito mais fácil putos do marketing criar um jingle e fazer as pessoas serem enganadas a comprar uma parada do que fazer elas pensarem em função dos erros né porque a gente foi selecionado biologicamente pra passar o gênis pra frente e não pra entender como o mundo funciona né a gente quer entender como o mundo funciona porque a gente é teimoso posso fazer uma pergunta final por favor que pode me dar ideia pra um novo projeto sim é naquele seu raciocínio de que ensinar a pessoa a criar fake news torna ela mais crítica em relação a fake news porque ela entende como é que a salsicha é feita né isso pode valer também pro marketing e pra publicidade com certeza quer dizer eu ensinar jovens adolescentes a entenderem como é que funciona o mecanismo da publicidade desde as teorias de persuasão até coisas como é que o algoritmo manipula esses nossos gaps né e fazer com que eles exercitem isso podem torná-los cidadãos mais críticos em relação a consumo em relação a discurso publicitário dá pra assumir isso dá você necessariamente vai converter alguns ao lado negro da força tá mas eles seriam convertidos pra outra coisa então tudo bem eu acho que o ganho é maior do que o dano né tá é que o objetivo ele seria explicitamente esse sabe assim olha vocês estão aprendendo a como fazer só pra entender o que que tá por trás disso mas o que você tá dizendo é alguns tem uma predisposição a ir pro lado negro eu vou usar não porque que o cara não vai usar aprendem os truques jedis pra virar o Darth Vader é isso é isso normal normal eu não tenho nenhum problema se a pessoa é honesta com ela mesma e percebe não eu sei que eu tô fazendo errado e vou fazer aí tudo bem eu não tenho nenhum problema se a pessoa é honesta com ela mesma só que a grande maioria das pessoas tende a perceber e se blindar um pouco gera uma resistência à persuasão sim sabe então o efeito é maior do que o dano com certeza e aí então pra fechar quais seriam dicas dados conhecimentos que a gente tem obrigado Fastiger pelos conhecimentos que a gente tem a partir do dado inicial de dissonância cognitiva como que a gente propõe uma melhor educação de letramento digital né a primeira é que o letramento digital independe da escolaridade você pode ser mal letrado digitalmente não entender como as redes sociais funcionam independente da sua escolarização e aí o projeto do quem o pensamento sobre o projeto pode ajudar nisso tá a primeira coisa segunda coisa se você tem uma graduação pelo menos você tem que colocar na sua cabeça que a graduação não te torna uma pessoa melhor te torna uma pessoa menos pior esse é o objetivo de uma graduação tá é deixar você menos pior não melhor tá isso vale muito pra médico quando eu dou muita aula pra medicina o objetivo do médico não é salvar vidas é deixar de matar gente é muito melhor você médico tratar um paciente do que um xamã ou um homeopata né ou um coach quântico tá então é só por isso que você tá tratando do paciente porque a chance dele morrer é menor não é a chance de você salvar dele que é maior primeira coisa segundo que é uma coisa que a gente usa até como regra devia ser uma regra social assim do mesmo jeito que você não pode sair pelado na rua né que as pessoas vão achar estranho isso devia ser uma nova regra de etiqueta na internet que é crítica no privado elogio no público sabe é uma regra de etiqueta que podia ser colocada desde o início sabe na escola da infância não morda a cabeça do seu coleguinha não faça cocô no chão sabe essas coisas no comportamento de letramento digital devia ter isso crítica no privado elogio no público mesmo que você faça uma crítica pertinente genuína se você tem 100 mil seguidores você vai atrair um monte de chorume sabe então critica no privado perguntou não entendi né tipo o que está acontecendo e elogia no público tá então isso vale não só para relações virtuais mas também pessoais né isso ajuda bastante verdade essa já vale inclusive não só na sala de aula mas também nas corporações né sim em geral para qualquer para qualquer redução de conflito qualquer coisa isso funciona então essas três regrinhas já ajudam você bastante a refletir seu estado dentro das redes sociais explica um pouco do estado conturbado que vivemos mas esperamos que deixando esses elementos mais claros e publicizando eles do mesmo jeito que a gente tem os Darth Vader a gente pode criar pelo menos alguns alguns jedis alguns jedis Altair repetindo então as três as três medidas as três medidazinhas aí que já podem começar a fazer diferença então a mais importante crítica no privado elogio no público primeiro segundo pensar que quando você faz uma graduação você faz uma graduação para errar menos não saber mais exato é a segunda coisa que ajuda muito e aí você vai perceber que se você é economista por exemplo você não sabe nada de epidemiologia e aí você vai perguntar e o terceiro você ter uma uma postura mais de pesquisar tipo eu não sei nada do que está acontecendo só estou aqui prestando atenção e ver se eu aprendo alguma coisa e ter essa atitude né essa postura mais de não sei você teve um monte de exemplo e falei não sei e o meu objetivo é tentar baseado no que eu sei reduzir a incerteza sobre aquilo que eu não sei apesar de não saber essas são as três grandes regras que deixamos como mensagem para vocês e esses dois episódios em homenagem ao Festinger grande psicólogo e também infelizmente a todas as pessoas que perdemos por conta da nossa impossibilidade de pensar o quanto que a dissonância cognitiva atrapalhou nossa vida nessas décadas até hoje é verdade a gente está gravando esse episódio no dia em que a população de Manaus está agonizando com a covid por falta de oxigênio e vai ficar pior é um governo que está com cloroquina sobrando e oxigênio faltando graças a essa incompetência de lidar com a informação real a dissonância entre a realidade e a percepção falsa que se cria então é isso Josué espero que você esteja satisfeito com a sua pergunta sendo respondida no episódio duplo leia as referências exatamente e naruhodô ilustríssimo ouvinte e você já sabe aqui no naruhodô quem faz a pauta é você você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio escreva pra nós podcast arroba naruhodô ponto com ponto br repetindo podcast arroba naruhodô ponto com ponto br e lembre-se mande nome completo idade profissão e a cidade de onde você está falando é isso aí naruhodô este podcast é apresentado por b9 ponto com ponto br e aí A CIDADE NO BRASIL